Oi gente, Smart Gaga tá te batendo, pode chorar, aí ó, Smart Capelão rapaziada, Smart Gaga Pelão, desce Salve rapaziada, voltei a jogar no Smart Gaga Tropa e mano, tá muito da hora, olha esse capa mano, muito insano né rapaziada, esse gelinho pra cima Rapaziada, vou começar a jogar no Smart Gaga de novo mano, vou dominar ele em breve, tá ligado, quando eu tiver com a sense bem boa Vou fazer vídeo da minha sense no Smart Gaga, espero que vocês curtem né família, porque vocês curtem pra caralho quando eu fazer vídeo no Smart Gaga Então tô voltando hein rapaziada, tô conseguindo jogar no Ultra com sombra e tudo, tá ligado tropa, porque meu PC é outro PC, tá ligado família Não é o melhor PC do mundo, mas o PC é bom, tá ligado, então tipo, consigo jogar no Ultra agora, tá ligado rapaziada Ah, vai super rápido O sombra aí no Blue Stakes tropa, tava ruim, tá ligado, a qualidade não tava boa E nossa, o Smart Gaga é bem mais leve, bem melhor, e gostei muito, e tá a sense e eu tô achando da hora, tá ligado rapaziada Se vocês quiserem vídeo da minha sense, em breve eu posso trazer pra vocês Mas é isso família, vou deixar uns clipados aí, tá ligado Tudo no Smart Gaga, essa jogada aí rapaziada Toda jogada que tá nesse vídeo aqui, tudo foi já feita no Smart Gaga Tem o que, um dia que eu baixei o Smart Gaga, eu já fiz a maioria das clipadas Em três dias eu fiz essas clipadas todas aí, ó, tá ligado rapaziada Então é isso tropa, vou deixar o vídeo aí pra vocês, deixa o like, tamo junto, até nóis Me segue no Instagram, FFTelis Beleza, rapaziada Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low About to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright Caralho, man I don't know I don't know Eu vou te dar uma chave. Eu vou te dar uma chave. O cara entrou de novo nessa sala, cara, e eu queria que eu não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. Cara, espete, cara, eu venho com todo mundo, espete, 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 né, eu venho com todo mundo. O cara desceu, velho. Eu vou ter que avaliço, hein? Deixou lá, deixou lá. Pelo pai, tá por isso que eu não aviso, mano. Eu vou ter que avaliço, viu? Eu vou ter que avaliço, viu? Eu vou ter que avaliço, viu, vai, por lá. Ou eu não? Eu vou ter que avaliço. Qual a tua? Eu vou ter que avaliço, eu vou ter que avaliço. Oi, anjo, vai, anjo. Eu vou ter que avaliço. O, off, a minha filha da глаза. A afe de maria, dach. Vou ter que avaliço pra você. é é é é é o o o o o o o oi e 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